Produziu e demorou demais, chamou o Danielzinho para o domínio, devolveu na frente, um bolão, Luciano devolveu, bateu para o gol, lá dentro! Gol! O Everaldo do Fluminense! Numa jogada toda articulada, construída, tabelinha! O Everaldo recebeu de boa, na boa, na lagoa e botou a bola na rede! O garoto do placar mudando, esse é o campeonato raído, olha isso, o garoto do placar, mexe! E o Fluminense faz 1x0 em cima do americano, um para o Fluminense! Everaldo, olha a tabelinha, Daniel pegou, levantou a cabeça, Luciano devolveu e Everaldo marca o gol do Fluminense! Assina, Everaldo, assina, Everaldo, assina que o gol é seu! Bola comprida, bola forte, Everaldo vai chegar! Everaldo botou no chão, fez o toque, para ele, Johnny Gonzalez lá dentro! Gol! Gol do Fluminense! Do Speed! De biquinho, tirou um do garoto, jogou a bola do cantinho do goleiro! Amplia para o Fluminense, de novo para você! Inteligente, houve o desvio também, que ajudou, colaborou! Vamos ver de novo o lance, mais pertinho da jogada! Everaldo recolhe, o Speed Gonzalez pega, teve o desvio que matou o goleiro! O colombiano faz o seu! Para a cobrança, tem também o Daniel por ali, autorizado, o Daniel levantou! O toque de cabeça lá dentro! Gol do Fluminense! Matheus Ferraz de cabeça! Subiu tranquilão, olha que bola bacana do Daniel! O Matheus em posição legal, subiu e jogou no cantinho! É o terceiro do Tricolor, é o terceiro do Fluminense! Três para o Fluminense! Zero para o americano, Matheus Ferraz assina! Assina que o gol é seu! Mascarinha se mandando, botou na frente para o Speed Gonzalez! Dominou, bateu, chapado lá dentro! Gol do Fluminense! E na danzinha do Speed, hein? O rebolado do Speed Gonzalez! Johnny Gonzalez, sangue frio! Velocidade, primeiro, posição legal! Veio de trás e depois, de perna direita, bateu no canto do goleiro! É o quarto gol, o Tricolor! É o quarto gol do Fluminense! Quatro para o Fluminense! Zero para o americano! De novo, vários ângulos! Começando bem demais com a Tricolor, hein, Speed? Está de brincadeira a danzinha dele! Um passo efeito da grande área com o Evernaldo! Lipo na primeira! Ainda é o Evernaldo, cinco, coloca a marcação! Puxou um pouco mais para o Evernaldo, pentei essa bola, não tem muita opção! Lançando a cortinha, essa bola com o jogador que era Danielzinho, sai jogando o cara a cara para o lado esquerdo! A devolação, o Evernaldo saiu, disparo de perna esquerdo! E a gol! Gol! Alegria, alegria, galera! Do Fluminense! Do Fluminense! A torcida Tricolor em Bacachá! Na jogada que começou com ele, meio colado, mas conseguiu se livrar da bola! Vence o passe com o que tinha na ponta esquerda! Na tabelinha ele saiu cara a cara no bico da pequena área! E mandou um disparo de perna esquerda! O goleirão Luiz Henrique já estava vendido! E o Everaldo mandou ela que foi lá! Morreco no fundo da rede! Na marca dos 38, vem comigo! Pula, pula, pula! Fibra de montão, a torcida do Flussão! O coração Tricolor explode de emoção em Bacachá! E também em todo o Brasil! Agora! Fluminense! Sai na frente, tem um! Americano! Zero! O jogador Ibanez do campo intermediário levantou, aberto no segundo palco, muito forte! Coloca atrás dela, aqui embaixo, Everaldo, evita a saída! Curtinha essa bola para a Johnny! Invadiu a área, na pequena área vem o disparo direto e é gol! É gol, 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 é gol! Gol, é 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 gol, 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 gol! Gol do Fluminense! Johnny Gonzalez pra desencantar, pra explotir a torcida Tricolor em Bacachá! A jogada que tava perdida pelas quinta! E Everaldo conseguiu evitar a saída, fez o passe pro Johnny Gonzalez, que saiu cara a cara e disparou com desvio, matando o goleirão Luiz Henrique, mas ele não quis saber! O gol é do Johnny Gonzalez, desencanta com a camisa Tricolor! Na marca dos 17, vem comigo, pula, 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 fibra de montão, a torcida do Flusão! O coração Tricolor explode de emoção em Bacachá e também em todo o Brasil, agora! Fluminense! Amplia o marcador Flusão 2! Amém, campo, zero! Agora tem falta de vergonha esquerda nessa bola, o mascarinha de vergonha deita da Danielzinho! Comprou-se ensaiada aberta no segundo palco, a cabeça dá pro gol e é gol! Matheus Fergal! É gol, é gol, é gol! Gol! Alegria, alegria, a galera que trouxe! É gol, é gol do Fluminense! Gol, gol, gol! Matheus Fergal de cabeça pra explodir a torcida Tricolor em Bacachá! Na cobrança de falta ensaiada, vem o levantamento certinho pro Matheus Fergal e subir de cabeça, testar nessa bola pra ela ir lá! Indefensável para o goleirão Luiz Henrique! Irmoque no fundo da rede, na marca dos 20, vem comigo, pula, 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 fibra de montão, a torcida do Flusão, o coração Tricolor explode de emoção em Bacachá! E também em todo o Brasil, virou goleada agora! Fluminense! Um, dois, três, três, zero! Pelas quecas sai o cara a cara, vem o toque do Johnny Gonzalez e é gol! É gol, é gol! Gol! Alegria, alegria, a galera que trouxe! Do Fluminense! É gol, é gol, é gol! A torcida Tricolor em Bacachá! A ligação direta que veio do Danielzinho, encontrou o Johnny na entrada da grande área! Ele só teve tempo pra deslocar o goleirão Luiz Henrique e mandar o disparo colocado de perna direita nela que foi lá! O REC no fundo da rede, na marca dos 37, vem comigo, pula, 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 fibra de montão, A torcida do Flusão! O coração Tricolor explode de emoção em Bacachá! E também em todo o Brasil, agora! Fluminense! Um, dois, três, quatro! Americano, zero! Fechado pra ele ali, o campo abalá voltou para o Daniel de novo, tocou na frente, agora! Bateu o Luciano, agora! Tocou ali, branqueira, tirou o marco! Fluminense! Gol! Fluminense! Fluminense! Everaldo! Em tratada da grande área, a primeira batista do Daniel, Everaldo pegou, invadiu e tocou com categoria, no fundo do gol do Ligue Ligue, aos 38, 38 minutos da etapa inicial, Everaldo número 37, emociona a galera do Flusão em Bacachá! Não tem blá, 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 não tem chororô! Na tabelinha com o Daniel, o Everaldo emocionou! E isso sim que é o Flusão! Tem pena não, Flusão! Tem pena não, Flusão! Bem saca, bem saca, bem saca, bem saca, Flusão! Chora, americano! Chora no colo do Flusão! É por isso que eu digo, esse Flusão me emociona! Fluminense! 1, 0! A bola vai saindo, mas é grau, não chega primeiro, não deixa a bola sair, tocou a travessa agora para o jogador Ione, Ione já tirou, o Gonzales marcou! Fluminense! Ione Gonzalez na bola que ia sair, mas o Everaldo não deixou, ele deu um toque, a Ione foi fugindo, meteu, subiu, rasteirinho bateu forte, para o fundo do gol do Luiz Henrique, aos 17, 17 minutos na etapa final, Ione Gonzalez, o colombiano, emociona a galera tricolor, não tem blá, blá, não tem chororô, no toque do Everaldo, o Ione Gonzalez emocionou, isso sim que é o Flusão, tem pena não, Flusão, tem pena não, Flusão, ensaca, 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 Flusão! Chora, americano, chorando no colo do Flusão, é por isso que eu digo, esse Flusão me emociona! Fluminense! 2, 0! Fluminense! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é subterno, é subterno, é subterno, e nem ser, nem ser, nem ser, cupir é gol no futebol! Quem sabe pode ser o terceiro levo levo do tipo Fluminense, Daniel também, Daniel levantou, mora, pegou na grande área, cabeçada na bola, o Zoldi, atirou, marcou! Fluminense! Gol do Fluminense! Fluminense! Matheus Ferraz subiu, meteu a cabeça na bola, e colocou a redondinha no fundo do gol do Luiz Henrique, aos 19 minutos da etapa final, Matheus Ferraz emociona! Na galera tricolor do Elcir Rezende em Bacachá, não tem blá blá blá, não tem chororô no alto da cabeçada, o Matheus Ferraz emocionou, isso sim que é o Flusão, tem pena não Flusão, tem pena não Flusão, em saca, em saca, em saca Flusão, chora americano, chora no colo tricolor, é por isso que eu digo, esse Flusão me emociona! 3, americano! 0, Olha o Ione Gonzale pode pintar mais um, levantou, Ione Gonzale atirou, marcou! Fluminense! E o Ione Gonzale, ele pegou na frente e foi rompendo, Ivo Abidor de lá e com categoria, bateu no canto esquerdo do Luiz Henrique, aos 36, 36 minutos da etapa final, Ione Gonzale número 11, emociona a galera tricolor em Bacachá, não tem blá blá blá, não tem chororô, o Ione se emocionou, coloca o americano de 4 no estádio Elcir Rezende e a galera do Flusão vibra com essa goleada, na primeira vitória do Fluminense e do campeonato carioca, não tem blá blá blá, não tem chororô, com grande tranquilidade e categoria, o Ione Gonzale emocionou, isso sim que é o Flusão, tem pena não Flusão, tem pena não Flusão, em saca, em saca, em saca Flusão, chora americano, chora no colo tricolor, é por isso que eu digo, esse Flusão me emociona, 4, 0. Juta pela defesa, o americano se livra do Fluminense, volta para Daniel, devolve para Everaldo, bora na área, vai bater dali, procura um ângulo, ninguém ajuda, aí Everaldo domina a bola, dá para Daniel, retoma, dá para Everaldo, na grande área, trabalhou, voltou para Everaldo, chutou, bingo! Gol do Fluminense Eferaldo é o pai da criança Aos 39 marca o primeiro gol do jogo Ele foi lá, batalhou, se esforçou Conseguiu, retomou e completou Boa, boa, boa Eferaldo Eferaldo, número 37 aos 39 Marca o primeiro gol do jogo em Bacajá E ele foi lá e deu recado para o goleiro Tem que respeitar E agora está lá O Eferaldo Zero Então novamente Eferaldo, ele evita a saída da bola na grande área Dá para Johnny Gonzalez, entrou na área, chutou Bingo Gol do Fluminense Johnny Gonzalez é o pai da criança Foi ele que botou lá dentro Eu vi, eu vi Johnny Gonzalez com a camisa Número 11, aos 17 do segundo tempo Marca o segundo gol do Fluminense em Bacajá Um trabalho do Eferaldo E o colombiano bateu de pé direito para o fundo no gol do Luiz Henrique Boa, 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 boa Boa, boa, boa Johnny Gonzalez E ele foi lá e deu recado para o goleiro Tem que respeitar E agora está lá Dois Americanos Zero Chega também o Mascarenhas Está lá o Masca, está lá o Daniel Bola, bola Levanta Na área Põe, testou Bingo Gol Gol do Fluminense Matheus Ferraz É o pai da criança A bola levantada na grande área E o zagueirão apareceu de cabeça Aos 20 para marcar o terceiro gol Tricolor Boa, boa, boa Matheus Ferraz Detonda de cabeça Matheus Daniel Daniel ultrapassa Bota a bola para Johnny Gonzalez Ele o goleiro para marcar o terceiro Colocou Bingo Gol 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 Do Fluminense Johnny Gonzalez É o pai da criança É o artilheiro da noite O estreante colombiano Johnny Gonzalez Com a camisa número 11 Aos 39 marca O quarto gol do Fluminense Boa, boa Boa, boa Johnny Gonzalez Detona colombiano E ele foi lá e deu recado para o goleiro Tem que respeitar E agora está lá 4 0 Perdeu, ganhou, produziu, batomando pelo ful Ligou para Daniel Inverteu para Eferaldo Lúdico na área Pode queimar Alugou espaço Tem o cisco Tirou, dominou Atenção, parou, prendeu Passa o pé na bola Empurga para o Daniel Correu, lançou na área No golão O Luciano penetrou Voltou para o Eferaldo Vai fazer a pontua Atirou, faturou Gol Gool 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 Ele foi lá e o treino Mano Lúdico na área Sendo Clusão Eferaldo 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 Recebeu uma tabelinha Penetro e de canhota Bateu no fundo no avante, Everaldo, Everaldo, camisa trinta e sete, aos trinta e sete do primeiro tempo, abre o placar em Bacaxá, explode no setor do Fusão, Everaldo vai pro outro tricolor e correu pro abraço, é a explosão do Fusão, agora aqui em Bacaxá, Fusão um, americano zero São Caminho, trabalha o saque do tricolor, no campo ofensivo e banho vai levantar o lado é muito forte no segundo pau, Everaldo corre atrás pra fazer o domínio, é aqui pela ponta esquerda, deu um tapa pro Ione Gonzalez, penetrou dominou, bateu, chutou, faturou gol 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 é do Fusão Ione Gonzalez, tabelando na canhota, penetrando e o goleiro Luiz Henrique aceitou valeu o goleiro e agora foi de mansinho na diagonal no fundo no barante, Ione Gonzalez, camisa número onze, o segundo do tricolor aos dezesseis, dezesseis no segundo tempo, Ione Gonzalez golsão dois americano zero nem as pragas dos dois da batida aqui pela canhota autorizada a cobrança pelo fundo, Daniel levantou no tumulto, supiu, testou e banho espatulou Matheus Ferraz golsão dois matheus ferraz de cabeça pro fusão, no cruzamento da canhota do Daniel, Matheus Ferraz subiu o livrinho, sol do livre e testou no cantinho direito do goleiro sem defesa, Matheus Ferraz aos dezenove, o terceiro gol do tricolor aqui em Macaxá, Matheus Ferraz de cabeça e esporte essa galera, camisa número três, agora, o fusão faturou mais um e explodiu o torcedor tricolor, fusão três, americano não tem nada não, e o último primeiro lançou um bolão pro Ione nas costas da saga, vai pintar o quarto gol, penetrou, Matheus faturou, Gorro! Gorro! O certo do cruzão, Ione Gonzalez, um lançamento sensacional nas costas da saga, ele penetrou, teve tranquilidade, bateu cheia de efeito, com uma curva, engalando o goleiro e entrando de manzinho no canto esquerdo, depois foi dar uma sambadinha, Ione Gonzalez, número um, ao trinta e seis, trinta e seis, o quarto gol do clube, Ione Gonzalez, estatorou, agora Flusão 4, o americano 0 Everaldo tenta passar pela marcação, segurou a posse de bola levantou a cabeça, entregou pra Danielzinho, tenta lançamento dominou, girou o Luciano dele pra Everaldo bateu, tá dentro GOOOOOOOL 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 Flusão galera meu estilo Fernando Diniz de pé em pé e o lance do Luciano com calma o passe pro Everaldo faz o primeiro do Flusão na noite de hoje, tá bonito o Fluminense jogando de pé em pé sem gripar a bola Everaldo camisa 37 que bela a troca de passes começa com Everaldo vai no Danielzinho, vem pro Luciano pra quem chega de trás Everaldo chega pela ponta que é uma TV na hora dele pra Ione Gonzalez entrou na área tentou um chute GOOOOOOOL GOOOOOOOL é o primeiro dele, tá jogando muita bola o cara na estreia na verdade ele tenta o cruzamento e a bola vai contra o gol do americano meu parceiro teve sorte e isso também é bom demais pra um centroavante Ione Gonzalez diz eu sou esse cara que se apresenta pra torcida tricolor Ione Gonzalez faz o primeiro dele com a camisa do Flu tá jogando muita bola o cara na apresentação meu parceiro tá mandando bem demais Ione Gonzalez bate bate vai aqui em nota vem cruzamento pra grande área do americano tá vencendo o Fluzão 2x0 cruzamento do Danielzinho na área mata o Serra de cabeça tá dentro GOOOOOOOL 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 é do Fluzão galera cobrança com nojo com categoria Danielzinho na medida pra cabeçada do Matheus Serraes coloca no fundo da rede o zagueirão Matheus Serraes camisa número 3 mais o primeiro gol dele com a camisa tricolor Matheus Serraes que lance do garoto Danielzinho e o Matheus Serraes fazendo o gol pelo Fluzão Matheus Serraes bate 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 no peito diz assim ó eu sou Danielzinho dá um grande passe Ione Gonzalez na cara do gol bateu tá dentro GOOOOOOOL GOOOOOOOL é do Fluzão galera achou um centroavante excelente jogador Ione Gonzalez e que passe que passe do garoto Danielzinho colocou Ione Gonzalez na cara do gol pra fazer o segundo gol dele no jogo o 4 do Fluzão Ione Gonzalez Alô galera tricolor eu cheguei eu sou Ione Gonzalez faz o segundo gol dele no jogo a dancinha a dancinha no estilo meu parceiro Ione Gonzalez camisa 11 bate 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 no peito diz assim ó eu sou o Fluzão galera TÊ- sol